Agora se uma coisa eu achei bom aqui nesse castelo Foi essas baladeiras ali Vocês pegam mais passarinhos, recomem e não ficam com fome Pelo menos isso né Filho vem pra cá anda Não filho Muito legal, muita coisinha Uma feira muito Bacana pessoal, só vim Essa árvore aqui é tipo como fosse aquela estrepadeira Antes faz uma vida Tipo andando aqui Muita coisinha legal Vocês vão amar Vocês virem pra cá Não toquem não filho Não pode quebrar E eu achei bacana Estamos aqui esmolezando desde já E daqui a pouco Vamos ver se a gente Coloca alguma coisa na barriga pra gente poder Ah é Top Top Até daqui a pouco Sim, só da Lisa Até daqui a pouco pessoal Porque a gente vai me esmolezar mais um pouquinho Daqui a pouco vamos embora Tchau 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 Tchau